A gente tá esperando que... Ai, tira o... Ai... Quando a terra e o ar Sem nenhum pudor Se deitavam Sob o sol Semeavam luz Na imensidão Com o brilho de um farol Três irmãos ali Felizes viviam Sempre unidos Pelo amor Ergueram as mãos Fazendo uma prece Para os céus E todo louvor O Espírito dos nossos ancestrais Sejam nossos guias Tragam sua luz e muito mais Somos o seu povo Todos tão iguais Nessa impandade A caminho da paz Como irmãos e como iguais Ensinem o bem verdadeiro O amor dessa união Nossas decisões Escolhas que são O futuro Em nossas mãos Seremos gratos Por tudo que temos Todos nós Sempre juntos a sonhar Cultivar nossa fé Para no fim da jornada Compreender Deus já vai começar Espírito dos nossos ancestrais Sejam nossos guias Tragam sua luz e muito mais Muitos e muito mais Somos o seu povo Todos tão iguais Nessa impandade A caminho da paz Junte como iguais Kinei Kinei Tá feliz porque vai ganhar Sua pedra espiritual hoje? Não é uma pedra É o meu totem É, pode ser que eu ganhe Um tigre dente de sábio Por coragem Força Ou destreza Sacou? Isso é a minha cara Ou um mamute Por essa cabecinha chata Vê se amarra Essa cesta bem firme Esquenta E um urso idiota Vai chegar perto desses peixes Amarra bem firme Amarra bem firme Ela voltou Pessoal, até ela voltou Vamos Ela tá aqui Anda, anda, anda Amarra bem firme Pai, como um monte, fogo e paz, todo o céu e paz.